O disco inteiro tem um som bem definido e foi feito com um profissionalismo que se evidencia nas canções. Ele realmente é bom. Ele foi comparado a Elvis Costello, mas eu acho que Hewis tem um senso de humor mais agudo e cínico. O Robustro. Sim, Alan? Por que a sessão de moda está toda espalhada pelo chão? Você tem cachorro? Ou algum filhote? Não, Alan. Isso aí é uma capa de chuva. É sim. Em 87, Hewis lançou esse disco. Foi o seu trabalho mais perfeito. Acho que sua obra-prima. É Hip to be Square. Uma música tão fácil de lembrar que ninguém presta atenção na letra. Mas deviam, porque ela não fala só dos prazeres do conformismo e da importância da moda. Também é uma declaração pessoal sobre a própria banda. Ei, Paul! Agora, tente conseguir uma reserva no Dóssia, seu canalha estúpido! É Hip to Be Square. É Hip to be Square. Tchau. Tchau.